Pra o pessoal que me acompanha, vim pra deixar meu aviso A honestidade que eu tenho, verso a verso eu eternizo E nem mesmo a politicagem vai tirar o meu sorriso Pois sinceramente eu digo que eu tendo vocês comigo, nem de mídia eu não preciso Nem de mídia eu não preciso, pra dizer o turco veio Que eu saúdo os trovadores, meus colegas de rodeio Que prezam tudo o que é certo, desprezando o que for feio Se admiro em ser respeito e de forma nenhuma aceitam lambança no nosso meio